Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal o SoulPontio Neste jogo você é uma boquinha faminta, cara Você é uma bolinha com uma boquinha faminta e sai comendo um monte de bolinha no mapa Vai crescendo e vai depois comendo as outras bolinhas E velho, você vai ficando gigantesco até virar a maior bolota gomilona do mapa Temos aqui várias skins maneironas para desbloquear e escolher Essas daqui você desbloqueia apenas seguindo o Instagram, seguindo na página do Facebook E consegue desbloquear todas essas skins maneironas Essas outras aqui é um pouquinho mais maneironas, tem que comprar com o dinheiro que você ganha no jogo Vamos escolher uma carinha maneirona, deixa eu ver Gostei dessa daqui verdona, outra cor Gostei desse verde aqui Seleciona ela, bora dar um X Não se esqueça que o link do jogo está na descrição, ele está disponível para celulares Android Bora dar um play e bora jogar Nunca se esqueça de usar a nossa tag AB Bora jogar, beleza galera Vamos pegando aqui todas essas bolinhas É... agora eu tenho caraco gigantesco Eu tenho que correr dos gigantões e comer os menorzinhos do que? Vamos de boinha, vamos pegando, apertando aqui barra de espaço porque eu estou jogando no computador Você corre, corre cara E quando você corre você perde massa, né ó Então não é bom correr muito não, só se for para fugir do inimigo Caraca mano, deixa eu pegar essa estrela Peguei uma estrela e cresci, que legal, não sabia disso não Quando você pega uma estrela você cresce, beleza Só sei que tem um gigantão vindo atrás de mim aqui E eu posso soltar uma bomba nele, ó Soltei! Cresci, beleza Só que é engraçado cara, a bomba não explodiu ele Eu achei que as bombas explodiam e matavam os inimigos Caraca velho, tem uma estrela aqui gigantesca Bora pegar ela Tá, o cara ia me comer, só que viu que eu fiquei gigantão e fugiu E agora eu quero ir atrás desse pequenininho aqui Nossa cara aqui, eu sou o menor que ele ainda Eu quero tentar comer esse pequenininho aqui, velho Ei cara Vou te comer cara Nossa, olha o gigantesco Pera aí velho, tem um gigantesco vindo atrás de mim Tem outro que é um pouquinho maior que eu Tem outro ali que também é gigantesco E mano, esse jogo aqui se chama Sol.io E eu vi que ele tá ficando bem famosinho aqui nos jogos de celular, cara Caraca Ele tá ficando bem famosinho, tem bastante gente que tá jogando O que que é isso aqui? Eita, virei um bichão O que que é isso aqui, mano? Eu não sei pra que que serve isso Será que eu vou ser comido? Eu só sei que eu não consigo comer nada e ando super rápido Não sei pra que que serve isso Só sei que tem uma estrela Não, cara Aqui, come Sai daqui Aqui Deixa eu pegar Corre rápido, rápido Ah não Eu comi e virei um fantasminha Eu acho que esse fantasminha aqui serve pra você fugir mesmo Pra você fugir do teu inimigo Vou ficar aqui, ó E vou sair e vou comer ele Vai, 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 vai Pega o delícius Nossa, comi Tô com 2.570 pontos, velho Tô gigantesco Em décimo lugar Não quero pegar o fantasminha não Não vale nada Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar o fantasminha e vou fugir Só sei que eu vou parar aqui E vou me alimentar dele E o cara tá gigantesco ali Só que eu tento vir aqui, ó E vou tentar comer esse amiguinho aqui Rápido, rápido Vai, vai Nossa, tô muito grande Esse cara que eu vou comer Não dá, cara Eu tô em quarto lugar Com minha bolota gigantesca Com uma boca gigante, cara Muito legal mesmo Galera, vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Bolota faminta Por quê? Eu sou uma bolota faminta, cara E tô gostando demais desse jogo Então comenta aí embaixo nos comentários Não! Caraca! Esse fantasminha come todo mundo Fuge! Nossa! Comenta aí embaixo nos comentários Bolota faminta E eu tô ferrado Agora eu vou comer esse carinha aqui Cê é louco, velho Que cara esperto Meu Deus! Pega aqui Não, já vai acabar Que susto! Eu tava em quarto lugar Já tô em quinto de novo Ah Não! Caraca! Vou assistir um vídeo Pra ganhar mais uma vida, hein Mano, voltei aqui Só que eu perdi muito tamanho O cara tava gigantesco Tava em quarto lugar E agora eu já tô em vigésimo segundo de novo Agora eu descobri pra que que serve o fantasminha O fantasminha devora todo mundo Que complicado Come aqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Salimento Ô meu, beleza Tô recuperando meu tamanho Só sei Que eu tô com muito medo desse fantasminha, velho Não, cara Boa, boa, boa Me alimentei Agora eu vim pegar uma biguinha Quem comi também? Tô pegando o jeito do jogo Tô melhor do que aquela hora Que joguinho interessante Agora eu vim aqui Pego E vou atrás do gigantão Tem um mapa? Não tem mapa nesse jogo? Aqui Vou atrás desse cara aqui Não, cara É meu Comi Não Vou soltar a bomba Agora eu tenho que fugir desse Meu Deus do céu Sai daqui, cara Tem 11 bombas Não sei como consegue essas bombas Só sei, cara Eu queria comer um gigantão Não Uuuh, será que acabou comigo? Meu Deus Que joguinho disputado Caraca, tem um gigantesco ali Eu tinha que pegar aqui Uma estrela, beleza Qual meu amiguinho? Já pula em cima dele Vai Não Viado, comeu Comeu a minha presa Quem foi, cara? Eu vou pegar aqui e vou correr Boa Vai pra cima dele Ah, mano Alguém comeu? Sumiu? Esse era o primeiro lugar Mas como assim? O primeiro lugar tem uma coroa Come esse Olha esse primeiro lugar, velho Tá gigantesco Vou te pegar, cara Vou te pegar Vou te pegar, cara Vem, vem, vem Vem pra cima Vem pra cima Vem E você, cara? E você? Peguei também Cresci bastante Beleza, peguei outro Nixe, tá vindo gigantesco Sai daqui E não pegou efeito Meu Deus do céu Sai daqui, cara Vou pegar aqui Caraca, mano Vamos tentar mudar de skin Rapidão Eu ganhei dinheiro Ganhei dinheiro pra caramba Tenho dois mil Eu vou comprar uma skin maneirona aqui Qual que eu pego, cara? Esse aqui é o bravão Esse aqui é o... Esse aqui Gostei desse É o desconfiado Vamos Com Essa skin aqui Amarelona Gostei dela Cadê? Essa aqui Amarelona Vai E vamos de novo Bora lá, galera Ó Mano Peguei o jeito do jogo Só que ele não é tão fácil Ele é bem divertido Mas não é fácil jogar esse jogo Não é fácil jogar este joguinho Ih, olha lá Morri, bora voltar Rapidão Pega aqui Beleza, peguei Isso daqui é muito bom Vai Não Viado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Foi boa Tirei um pouquinho de vida dele Mas pelo jeito eu não ganhei nada Só tirei vida dele mesmo Sai daqui, cara Que joguinho Engraçado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tirei um pouco de vida dele Só que eu não ganho nada Eu só mato as pessoas Não ganho nada em cima deles Não Sai daqui, cara Não Ele é rápido Ih, mano Eu tô lascado aqui, velho Cobi Não, viado Vai Agora eu vou atrás dele Ah Espertão Matei Volta a realidade Galera Não se esqueça De deixar aquele like Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E me seguir no Instagram Arroba Mate Dela Libra Que é o meu Instagram Oficial Beleza Fui comido Acho que tava maior que ele Galera, é o seguinte Eu vou ficando por aqui Esse jogo que se chama Soul.io Ele tá disponível Para celulares Android Muito obrigado Por assistirem Me sigam nas redes sociais Deixa aquele likezão Valeu E tchau